Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, dia 5 de junho. O mercado financeiro continua estimando a inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA é de 3,90% em 2017, ou seja, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa ficou em 0,50%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic mantida em 8,5%. E a Receita Federal deve abrir esta semana a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O dinheiro vai ser liberado no próximo dia 16, após o feriado de Corpus Christi. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. E o presidente Michel Temer participa hoje da comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste fim de semana, ele enviou uma mensagem de solidariedade ao povo britânico. Então, vamos agora ao Palácio Planalto para saber a agenda do presidente Michel Temer com o João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo para a gente. Ô, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, eu vou começar falando aí dessa mensagem que o presidente Michel Temer enviou em função dos ataques e atentados terroristas que aconteceram lá em Londres no último final de semana e deixaram dezenas de mortos e feridos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer manifestou tristeza e solidariedade em função desses atentados e reiterou a condenação a todo ato de terrorismo. O presidente Michel Temer disse que os pensamentos estão voltados às vítimas, aos familiares e aos amigos. Bom, Leandro, como você falou, nesse dia 5 de junho, uma segunda-feira, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas na década de 70 e reforça justamente a importância de se preservar os recursos naturais do planeta. E aqui no Palácio do Planalto vai acontecer uma cerimônia para marcar justamente essa data com a participação do presidente Michel Temer e de ministros do governo. A expectativa, Leandro, é que sejam anunciadas novas medidas de conservação dos recursos naturais do país, entre elas a ampliação da área de preservação de um parque nacional aqui da região centro-oeste. Também deve ser feito o anúncio de um novo programa de recuperação de nascentes rios e áreas de preservação permanentes. Essa cerimônia, que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, ela está prevista para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto e a TV NBR transmite tudo ao vivo. Só para completar a agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde, o presidente se reúne com integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, também aqui no Palácio do Planalto. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Leandro, volto com você no estúdio. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Olha, a partir de hoje, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população. Inicialmente, ela era apenas para crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e portadores de doenças crônicas. A medida vale enquanto durarem os estoques. São 10 milhões de doses. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, mais de 76% do público-alvo foi vacinado. No entanto, em todo o país, apenas o Amapá atingiu a meta de vacinação, que neste ano é de 90%. A campanha foi prorrogada até o dia 9 de junho. E os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla contam agora com mais uma opção de tratamento no Sistema Único de Saúde. O medicamento vai reduzir os surtos e a progressão da doença com menos riscos aos pacientes. Outro fator favorável é que o remédio é administrado via oral. De repente, a Raíssa começou a perder o equilíbrio, cair e ficar com a visão borrada. Foi assim que ela descobriu, há três anos, que tem esclerose múltipla. Uma doença autoimune que ainda não tem cura. Depois de muitos meses de investigação, ela conta que ter o diagnóstico da doença foi um susto, mas um alívio também. É muito difícil porque a gente passa a adaptar muitas coisas, né? A gente tem que aprender de novo com muitas coisas. E tem que levar. Para tratar a doença, a Raíssa vai todos os meses ao hospital para tomar uma medicação na veia que diminui as crises e previne novos sintomas. Esse processo é cansativo e muito desgastante. Eu tenho acompanhamento com o neurologista a cada três meses, que faz toda uma bateria de exames também a cada três meses, sangue, exames de toque, de sensações. E também tem a ressonância magnética pelo menos uma vez por ano. Atravessar a rua é uma tarefa simples para a maioria das pessoas, mas para a Raíssa é um grande desafio. E foi justamente pensando em pessoas como ela que o Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento vioral de primeira linha para tratar a esclerose múltipla. Os principais sintomas da esclerose múltipla são alterações na visão, perda da sensibilidade, da força, do equilíbrio e da coordenação motora. Além disso, o paciente passa a não controlar as fezes e a urina. Depressão e ansiedade também podem ser um sinal da doença. Estão em fase final de estudo 14 medicamentos. Desses 14 medicamentos, 8 são orais. Então vai haver uma alteração completa na forma de tratamento da esclerose múltipla. A possibilidade de um remédio oral e com poucos efeitos colaterais para tratar a esclerose múltipla é um ganho de qualidade de vida enorme para os pacientes. Além disso, melhora a adesão ao tratamento, o que aumenta a eficácia dos medicamentos. O uso por via oral vai aumentar essa adesão ao tratamento e consequentemente um melhor controle da doença. E a novidade chegou como uma esperança na vida da Raíssa. Cada pessoa reage ao medicamento de forma diferente, por isso a variedade é essencial para o nosso tratamento. Falar de educação agora, sai hoje o resultado do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Para este segundo semestre, são quase 52 mil vagas em 63 instituições de ensino superior. A matrícula deve ser feita entre os dias 9 e 13 de junho. E para a lista de espera do SISU, as inscrições já começam hoje e vão até 19 de junho. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. E o Repórter NBR fica por aqui, voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens também no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.